Olá, já estou ao vivo, já está ao vivo, então vamos, 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 vamos trabalhar um pouquinho, vamos aqui para dar uma atenção para o pessoal do YouTube, quem não está aí corre lá, beleza? Abraço a todos. Fala pessoal, fala pessoal, boa noite, o pessoal está chegando aí, esperando o pessoal entrar aí nesse bate-papo. Só, peraí, agora liguei o áudio aqui, desculpa aí, e aí? Fala João Vitor, aí ó, primeiro que entrou aí, show de bola, já mandou mensagem, vamos falar aqui rapidinho, a patroa está na área, a patroa está na área, deixa eu falar para vocês aqui da Série B, para a gente falar depois dos jogos da Série A, para a gente falar também do jogo do Corinthians, né, e amanhã nós vamos fazer a transmissão da Libertadores, galera, olha que notícia boa, hã? Amanhã nós vamos fazer a transmissão da Libertadores aí, quem puder divulgar aí a transmissão, a gente agradece amanhã, tá bom? 20 e 30, a gente está no ar aí para transmitir um jogo da Libertadores aí, vai ter sorteio, se a gente atingir uma meta lá, nós vamos fazer um sorteio de uma camiseta do Palmeiras e uma camiseta do São Paulo também, mas para isso a gente precisa atingir as metas, né galera? Valeu, Ari, o Ari está falando aí, show de bola, rádio, obrigado, está crescendo ali, graças a Deus aí, com o apoio de todo mundo, como a gente gosta de futebol, então amanhã a gente vai transmitir lá, né, e aí vocês podem acompanhar lá para ver os comentários, narração do Otacílio, apresentação do Guilherme, então vocês acompanham lá que vai ser show de bola, tá bom? Deixa eu falar aqui da Série B rapidinho, galera, para a gente depois falar do jogo do Corinthians também, teve aí os jogos do final de semana, né, é importante a gente passar aí para vocês, o que a gente está acompanhando, né, parece, parece, sei que tem bastante corintiano aí na transmissão, e parece que o Renato Augusto vai estrear domingo, não sei, não sei, não sei, também ali, já estou vendo aqui no site do meu timão, que a gente sempre pega ali também para passar para vocês algumas coisas, parece que já mudou o jogo do Corinthians, né, que era às 11 horas, é, já mudou, parece, deixa eu ver se mudou mesmo aqui, não, sei que o jogo da seleção, é, vai ser reagendado ainda, contra o Juventude dia 5 de setembro, que era às 11 horas, estão mudando ali, então vamos lá, depois a gente fala um pouquinho da Série A e do Corinthians, Série B, Série B, Guarani 2x0, voltou a vencer do Brasil de Pelotas, Curitiba empatou, perdeu a chance de, de assumir ali a liderança, né, na classificação, não sei se é isso mesmo, é, porque o Náutico perdeu, né, Náutico perdeu de 4x0 para o Confiança, né, que estava ali o último colocado, um dos últimos colocados, Brasil de Pelotas, desculpa, Brusque estava ganhando também, perdeu para o Cruzeiro, 2x1, Vitória perdeu em casa também para o Vasco e Vila Nova perdeu de 2x0 também para o Sampaio Corrêa, isso aí foram os jogos aí da, da rodada, né, teve o Botafogo ontem ganhando da ponte 2x0 e o Londrina perdeu para o CRB, o Londrina perdeu para o CRB em casa, e a classificação, galera, o Náutico deu uma estagnada ali na primeira posição, né, conforme eu falei lá na rádio, na transmissão, o Acosta, falei com ele, ele jogou lá também, tem bastante amigos lá no Recife, e parece que o Náutico perdeu alguns jogadores por lesão aí, né, então vai ficar fora, já está sentindo o baque, né, com relação a elenco, não sei, está até ameaçado aí na próxima rodada, de repente ficar até fora do G4 ali, é, e a campanha que vem fazendo aí, agora está vacilando, né, infelizmente está vacilando aí, se não tomar cuidado, não sei, não se sobe realmente, eu até falei lá atrás, aquela campanha que estava, se, se, se conseguisse manter ali do jeito que estava, eu acho que ia subir fácil, mas já deu uma caída, por isso que a gente fala que esse campeonato de 38 rodadas não é fácil não, mas assim, está Náutico 30, Coritiba 30, todos com 16 jogos, CRB 28 e Goiás 27, logo atrás tem Havaí, Sampaio Correia, Havaí 27, Sampaio 26, Guarani 26, Botafogo 25 e Vasco 25, dá só uma olhada como é que está ali, se esse pessoal da frente bobear, eu não sei não, hein, vai ter muita troca ali de posição, e os quatro últimos ali, né, que o Cruzeiro com uma vitória fora de casa saiu ali da zona de rebaixamento, o Luxemburgo está até mirando ali o acesso, né, sei não, hein, sei não se consegue, mas não duvido, futebol acontece de tudo, né, Vitória, Ponte Preta, Londrina, todos com 13 pontos e o Brasil de pelota com 12, e aí confiança 13 também, que é o primeiro que está fora e Cruzeiro, caramba, eu falo que está nivelado, eu falo que está nivelado, né, e tanto lá em cima na tabela, nas primeiras colocações, quanto ali no final, na zona de rebaixamento. Galera, mas é isso, deixa eu passar para vocês também aqui a Série A, né, que teve os jogos, né, da Série A, e o São Paulo ganhou, como todo mundo sabe, né, no sábado, teve o jogo na sexta-feira também do Bragantino, empatando com o Sport, né, empatou em 0x0, e aí teve a rodada do sábado, né, teve a rodada no sábado, o São Paulo empatou, São Paulo venceu, desculpa, é, 2x1 fora de casa, o Atlético Paranaense, né, o Atlético perdeu também uma chance de dar uma encostada lá no G4, mas está ali, em sexto na tabela. Daqui a pouco ali a gente fala também do Inter, que atropelou, né, o Flamengo, Cuiabá empatou com o Bahia 1x1, acho que não é um resultado bom para nenhuma das duas equipes, né, isso aí é o que eu penso, e tanto o Cuiabá para sair dali, e o Bahia também para dar um pulo maior aí na classificação, e o Fortaleza que surpreendeu, né, o Fortaleza que surpreendeu e venceu o Palmeiras em São Paulo por 3x2, com jogador a menos ainda no finalzinho ali. Vai estar a campanha do Fortaleza, hein, terceiro colocado aí, vamos ver se vai manter isso aí, né, por um bom tempo, a gente não sabe, né. Os jogos de domingo, América Mineiro 1x0, eu falei que o Fluminense ia vencer, errei esse palpite, Áurea, boa noite, Áurea, tudo bem, obrigado pela audiência, Juventude também, 2x1 Atlético Mineiro, esse daí eu acertei, Ceará e Atlético Goianiense 0x0, coloquei 2x1 Ceará, errei esse resultado também, e Flamengo e Internacional, eu falei 4x0 Flamengo, só errei o time, só errei o time, galera, 4x0 Inter, que atropelo, né, que atropelo, não deu para entender o que aconteceu, mas foi um atropelo, e a classificação, gente, para a gente falar da próxima rodada aí, né, que é só no final de semana, que essa semana tem Libertadores, e aí nós vamos transmitir também a Libertadores amanhã aí, um patrocínio especial da Dani Collor, vamos agradecer a Dani Collor aqui, que está patrocinando esses dois jogos aí em especial, então a gente só tem que agradecer mesmo. E classificação, galera, Atlético Mineiro 34, tomou a posição do Palmeiras ali, o Palmeiras vacilou, né, Palmeiras 32, Fortaleza 30, e Bragantino 28, o Flamengo vem logo atrás com 24, 24 pontos, e 13 jogos só o Flamengo tem, né, então o Flamengo ainda pode chegar aí a 30 pontos aí, se vencer esses dois jogos, né, e o Ceará tem Atlético Paranaense 23, com um jogo também a menos aí, que pode ir a 26 e vencer. É, João Vitor, depois eu falo do Gabriel também aí, que bem lembrado que você está mandando no chat aí, tem o Super Chat também aí, galera, quem quiser ajudar a rádio, qualquer valor, a gente agradece, manda uma pergunta aí que a gente está respondendo através do Super Chat, tá bom? Obrigado mesmo pelo carinho de todo mundo, bastante gente acompanhando aí, então a gente agradece, e aqui Ceará 23 pontos, Santos 20, empatou ontem com Corinthians, né, e aí eu vou falar já dos quatro últimos aqui, para a gente não perder muito tempo, né, e passar a próxima rodada aqui, que eu estou pensando aqui até em deixar os palpites junto com vocês hoje nesse bate-papo, e aí eu levo lá para a rádio só para a gente deixar lá os resultados, né, então América Mineiro 14, olha, o América mesmo vencendo não saiu, porque o São Paulo venceu também, afinal era o São Paulo que estaria ali, Cuiabá 14, América 14, Grêmio 7, que o Grêmio joga daqui a pouco com a Chapecoense, né, minha opinião, acho que o Grêmio vence, então o Grêmio se vencer aqui vai a 10 pontos, é, São Paulo tem, só que o Cuiabá tem um jogo a menos que o São Paulo, e o Grêmio tem dois jogos, três jogos a menos que o São Paulo, o Grêmio pode chegar a 16 pontos aqui, então tem esse detalhe também, Juventude e Fluminense tem um jogo a menos ali, né, que eles se enfrentam, que foi o jogo que foi adiado lá devido à morte do filho do Arce, e teoricamente ali, se tiver um empate, o Corinthians, o Corinthians acredito que perde uma posição ali na tabela, tá galera, porque o Corinthians tem 18, Fluminense 17 e Juventude 16, qualquer time que vencer vai passar, e o empate o Fluminense passa então, então o Corinthians vai cair em uma posição, aquela posição décimo segundo ali, hoje, tá, devido ao que tá acontecendo ali, é, se o Grêmio não vencer hoje fica complicado, eu também acho, eu também acho, daqui a pouco a gente vai falar do jogo do Corinthians em especial, só pra passar pra vocês aqui com relação à próxima rodada, e aí a gente, eu vou dar meus palpites aqui, mas depois lá na rádio a gente confirma também, né, esse palpite aí, amanhã tem a rodada, hein, galera, Ronaldo Rosa, Ronaldo Ribeiro, Estiva Gebe, abraço a vocês que é o meu grande amigo, fala, Ronaldo, como é que você tá, meu amigo, Deus abençoe você, obrigado por estar acompanhando aí, o pessoal todinho acompanhando a gente aí, galera. Galera, a próxima rodada tem Bragantino e Juventude, eu vou de Bragantino, Vini Canuto, nosso homem da produção aí, ó, eu vou de Bragantino e Vitória, tá, não vou falar o resultado aqui, hoje eu falo no domingo, Atlético e Palmeiras no sábado também, 19 horas, vou de Atlético, eu vou de Galo, eu vou de Galo, São Paulo e Grêmio, vou de São Paulo que vai jogar no Morumbi, Flamengo e Esporte, Flamengo, Corinthians e Ceará, Corinthians e Ceará, eu vou de Vitória do Corinthians, depois eu falo pra cá lá na rádio, Fortaleza e Santos, pelo que o Santos jogou ontem, pelo que o Santos jogou ontem, Fortaleza, Bahia e Atlético-Goianiense, vou de Atlético-Goianiense, não vou, não vou empatar muitos jogos aqui no nosso rodado, Cuiabá e Atlético-Paranaense, Atlético-Paranaense, Inter, Inter, Inter e Fluminense, vou de Inter, Chapecoense e América, é o único jogo que eu vou de empate, é o único jogo aqui que eu vou de empate, é esse aqui, então tá aqui, eu só vou confirmar, eu levo lá pra rádio depois, aí eu falo pra cá, pra vocês, pra gente entrar no jogo do Corinthians, falar um pouquinho, né, que eu tava dando uma olhada aqui, no site, conforme eu falei pra vocês, o jogo do Corinthians contra o Juventude, vai mudar, que era dia 5, 11 horas, vai mudar, porque a seleção vai jogar na arena, vai jogar na arena, dia 5, então, realmente vai mudar o jogo do Corinthians aí, não tem data ainda, galera, a CBF vai definir, é, essa, esse jogo contra o Juventude, então a gente agradece, quem puder, galera, tá ajudando a rádio no chat, no superchat aí, a gente agradece, tá, amanhã tem a transmissão aí, que é um patrocínio da Dani Collor aí, que tá junto com a gente, mas ela fez questão de, de nos ajudarmos aí, pra, a gente fazer o, a transmissão amanhã, e, daqui a pouco a gente fala do Corinthians também, do jogo do, eu só tô dando uma, uma olhada aqui na questão do, o Piton melhorou, né, vai voltar também, fica à disposição, é, do jogo, contra o Ceará, e aí a gente fala um pouquinho agora, do jogo, do jogo do, Corinthians, o que que vocês, o que que vocês acharam, vai deixando no chat aí, não tem, Ari, ainda não tem previsão de torcida não, galera, eu, eu, como, como eu falei lá na rádio, o Corinthians não jogou mal, mas também, méritos, méritos do, do Corinthians, mas o Santos também não jogou nada, não jogou nada, a gente tem que reconhecer, é, a gente tem que reconhecer realmente, que o Corinthians, a parte do sistema defensivo, foi bem, eu votei, principalmente, eu votei no Gabriel, como o melhor em campo, por quê? Porque ele estava jogando na posição dele, estava jogando na posição dele, não dá para ele jogar fora daquela posição, Ronaldo, toda segunda-feira, a gente faz esse bate-papo aqui, toda segunda-feira, das 19h30 às 20h, tá, e aproveitando, galera, que quinta-feira também, a gente vai ter o primeiro convidado aí, para a gente bater um papo, não é entrevista, porque eu não sou, é, jornalista, mas é um bate-papo, que vai contar sobre o começo da carreira dele, então a gente vai começar com esse bate-papo aí, na quinta-feira, tá, 19h, eu vou colocar aí no Instagram meu, a gente coloca lá também no Instagram da rádio, e aí na quinta-feira a gente faz isso, porque a gente quer incentivar e mostrar para os jovens aí, como que funciona o começo de carreira, porque todo mundo vê a gente lá, conquistando títulos, conquistando vitórias, conquistando fama, mas ninguém sabe o que nós passamos lá atrás, então, nós criamos esse quadro aí, para bater esse papo, e levar para todo mundo aí, para vocês mostrarem para os jovens, para os filhos de vocês aí, que nada é fácil, e aí a gente vai ter quinta-feira, tá, eu vou, amanhã eu já falo quem que é, a gente vai fazer aí a arte, eu falo de repente lá na rádio, na transmissão do jogo, porque a gente quer incentivar os jovens também, e para eles entenderem, como que funciona, não é, não é, vou virar jogador de futebol, não funciona assim, então, a gente tem que, tem que ter esse cuidado aí, e passar para os jovens aí, o, como que foi o início, tá bom, é até uma forma de incentivar, a todos que estão acompanhando aí, e mostrar para a garotada aí, como que funciona, para, realmente galera, incentivar a todos, tá bom, e vamos falar um pouquinho do jogo aí, eu gostei do jogo, do Corinthians, assim, a parte ofensiva, deixa a desejar um pouquinho, a gente sabe, falei do Ju também na rádio lá, que, visivelmente, não consegue o ritmo, acompanhar o ritmo dos outros, visivelmente, é, o Gabriel Navarro, o que achou, do que o Daniel Alves falou, com relação ao que, me manda aí, depois eu respondo, é, Mosquito bem, mas o Mosquito errou um gol, no primeiro tempo também, um belíssimo passe do Juliano, já que eu falo da estreia dele, e, o Ju também perdeu um gol, no primeiro tempo, é, impedimento, eu não vou brigar com a tecnologia, não vou de verdade, é, não quero, levantar nada, mas eu, não vou brigar, eu acho que, se o Vardel tá ali, né, e o pênalti galera, ontem eu falei, é, eu não achei pênalti, de verdade, tem muitos corinthianos aí, que acham que foi pênalti, mas o Madson toca na bola primeiro, inclusive na rádio, o Gui falou que foi pênalti, na opinião dele, e eu acho que não, porque ele toca na bola, e o Mosquito também, depois, se vocês perceberem o lance, ele deixa o pé, é, o Madson foi para o Débita, foi, é um risco muito grande, dar um carrinho dentro da área, daquele jeito que ele deu, mas é como eu falei, eu, eu, eu não vou ficar falando com, com, com a, com o coração aqui, falar que foi, eu tô analisando o futebol ali, respeito a opinião de todos, como o Marcelo tá falando aqui, o braço da condição de impedimento agora, é uma opinião dele, a gente tem que respeitar, não, eu não, não sou obrigado a concordar, é, mas eu achei que não foi, pênalti, é, inclusive, eu, eu tô falando do Jô aqui, eu mostro lá, no mapa de calor, quem não tá acompanhando aí, né, eu mostro no mapa de calor lá, que eu, o Jô sai muito da área, depois não tem força, é, pra chegar na área, não consegue, não consegue realmente acompanhar o ritmo, principalmente, do, do Mosquito, do, do Marquinhos, que entrou depois, foram os dois que puxaram contra-ataque, o Jô tava caminhando, então, é, visivelmente, tá, 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 tá fora de, de forma ali na questão, acho que mais pro final do jogo, que ele vai cansando, a certa idade pesa, é, o Ari tá falando que não marcaria impedimento, a gente respeita também, isso que é legal, por isso que eu criei esse, esse programa aqui, pra gente bater esse papo, e respeitar a opinião de todos, galera, isso é, é importante, e é assim que der, eu vou lendo algumas aqui do chat, tá, é, a gente agradece todo mundo que tá acompanhando aí, é, é, agradecer mais uma vez a Dani Collor, que tá patrocinando amanhã, a transmissão de São Paulo e Palmeiras, pela Libertadores, é o primeiro jogo que a gente vai fazer, que não é do Corinthians, é, isso é muito bacana, feliz pra caramba por isso, porque, a gente vai conseguir fazer um jogo diferente lá, e pra vocês verem que a rádio é, Rádio Chicão 03, não existe clubismo, existe futebol, que a gente vai falar lá de todos, esse é o nosso objetivo, galera, com relação ao jogo aí, eu gostei do Gabriel, por exemplo, que jogou na função dele, dando suporte pra Gil e João Vitor, não ficar, ficarem tão expostos, é, ora Fábio Santos, ora Fagner subindo, o Gabriel dando aquele suporte, o Cantijo não consegue fazer isso, eu já falei isso outras vezes, o Cantijo é, é um cara que tem um passe bom, mas, peca muito na questão de, de, de marcação, e aí, o Silvinho jogando com dois volantes à frente dele, não, não, não gosto, não gosto de verdade, não, eu não faria isso, é, o treinador é, tá fazendo isso, porque quer dar qualidade na saída de bola, mas, eu não faria isso, pra não, não prejudicar o Gabriel, trocar ele de função, né, aí ele fica fora de função, e a gente vai cobrar dele, uma coisa que ele não, não é o forte dele, né, hã, exatamente, aí eu até botei nele, né, como, e aí com relação a, a projeção, galera, dos jogos lá, de três jogos, né, eu falei na rádio ontem, é, o Corinthians teve um aproveitamento de 38%, aí, uma vitória, um empate, uma derrota, é muito pouco, né, é muito pouco, já falando de Ceará, Atlético e Grêmio, que são os três próximos, pro Corinthians fazer a pontuação, eu falei que faz cinco pontos, vocês também podem fazer e deixar aqui, tá bom, e aí vão avisando os amigos de vocês aí, que são palmeirenses, são paulinos, que se a gente atingir a meta amanhã lá, é, a gente vai fazer a, o sorteio da camiseta do Palmeiras e do São Paulo, você que é corintiano, dá de presente pra alguém, eu tenho certeza que você tem, um amigo, que torce pra um desses dois clubes aí, você dá de presente, tem muita gente falando do Luan, então eu tava olhando aqui uma questão do Luan, tem o último jogo dele, já tem um tempo aí, né, que ele jogou como titular, e depois, em 11 jogos, ele só jogou 41 minutos, eu, se eu pudesse dar um conselho pra ele, de verdade, de verdade, se ele não vai ter oportunidade, chegar no treinador, chegar na diretoria, então vamos fazer alguma coisa, vamos procurar um clube que eu possa jogar, eu quero jogar, tá muito cômodo pra ele também, o salário que ele tem, eu não quero saber quanto que ele ganha, um pouco me importa, porque tem que tirar o chapéu pro empresário que fez isso, né, tem que tirar o chapéu pro empresário que conseguiu um salário desse, não que ele não mereça, aí o empresário fez, mágica, né, mas então, ele como um atleta aqui de alto rendimento, chegar na diretoria, falar, eu quero, eu quero, eu quero jogar, seja aqui, seja em outro time, é que eu não tô tendo oportunidade, tá ali, tô vendo aqui, 11 jogos, 41 minutos, divide pelo valor que ele ganha, vê quanto que, quanto que, que ele tá rendendo ao clube, em questões, em retorno técnico, em retorno esportivo, é simples, não, eu só acho que, ele, ele jogou 6 jogos como titular, depois, né, 17 jogos, o Silvinho tá, é, e, e, ele jogou 41 minutos, então assim, chega pra diretoria, bate um papo, se tiver se sentindo incomodado, porque nem, nem oportunidade tá tendo de entrar nos jogos, é muito estranho, né, é, um atleta com, com potencial dele ali, pelo menos, tinha que entrar nos jogos, né, e aí, tem gente falando aqui que o, que o Silvinho tá, tá optando pelo Marquinhos, pelo Vitinho, pelo Rony, é, pelo Adson, é, eu tô falando durante o jogo, viu, galera, porque eu não acompanho os treinamentos, então eu sei o que tá acontecendo, e, e, e aí acontece isso aí, né, e a torcida vai realmente cobrar, não tem jeito, realmente a torcida vai cobrar, é, e ele precisa mostrar, né, quando tem oportunidade também, mostrar, porque, eu acho que, ele também tem que tá na arena, galera, pelo que, pelo investimento que foi feito, ele tem que ir pra arena, jogar, é, mostrar por que veio, por que foi contratado, né, eu não vou falar que foi o melhor da América, porque já tem uns quatro anos isso aí, e, você não contrata o atleta, porque ele foi o melhor da América, quatro, três, quatro anos atrás, não, contratou ele do momento, né, e, 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 e ele até, até hoje, um ano e pouco aí, né, acho que já tá indo pro segundo ano, né, é, nada, eu não lembro de dez, bons jogos do Luan, e, e eu já falei que ele é um cara que tem qualidade, depende dele, agora, se o cara não quer, se o treinador não dá oportunidade também, fica difícil, né, ele precisa mostrar, porque, nos treinamentos, pra ter oportunidade de entrar, pelo que eu tenho percebido, assim, os outros estão mostrando mais que ele, mas o que eu não sei, porque nos jogos eu não vejo nada de mais, então, eu, eu, eu não sei, de verdade, eu acho que ele merece uma oportunidade, e quando entrar, entrar pra, pra jogar, pra mostrar porque teve oportunidade, pra, de repente, ficar no time, de repente, ter mais oportunidade, eu, eu já falei isso outras vezes, ele tem qualidade técnica, é, agora, não sei como que tá, né, na questão, questão, técnica, questão de treinamento, porque tem o pessoal que acompanha lá, né, e, e aí, ele não tá tendo oportunidade, é, galera, amanhã tem a transmissão, vocês que estão aí, no, nesse bate-papo, é, vai divulgando aí, pra gente fazer uma baita de uma transmissão, amanhã lá, é, São Paulo e Palmeiras, pela Libertadores aí, pra gente atingir, nossa, nossa meta lá, que é chegar a 8.500, aí a gente faz o sorteio de duas camisetas, tá, você que é corinthiano, você dá de presente pra alguém, você que tá aí, que tem amigo, peça pra ele se inscrever no canal, pra ele acompanhar, que vai ter o Otacílio narrando lá, nós vamos comentar o, o jogo, vai ser o primeiro jogo que não é, do Corinthians, e a gente faz questão de, de mostrar, de levar pra vocês futebol, eu sei também que vai ter muito, corinthiano assistindo ali, né, a gente agradece o pessoal que vai tá lá, e vai participando lá, mandando mensagem, né, tem o superchat também, então a gente agradece todo mundo lá, que vai participar, com relação, é, ao, Juliano, eu gostei da movimentação dele, movimentação, o que que eu quero dizer com isso, é um cara que mostrou, que é diferente, bola no pé, tem qualidade, isso daí eu já tinha falado, assim como o Renato, é só uma questão física aí, de melhorar, mas, ele, ele não pegou tanto na bola, né, eu, como eu falei na rádio, ele, mas ele mostra que tem qualidade, o passe que ele deu pro Mosquito fazer o, o finalizar, e acabou errando o gol, já deu pra perceber que é diferenciado, por isso que é um meia que tá jogando naquela função, onde tava jogando, é, Rony, onde tava jogando Gabriel, que não ia dar aquele passe, vocês sabem disso muito, porque eles fizeram vários jogos naquela função, então já mostrou um pouquinho de diferença, né, quando é um meia que tá jogando na própria função, e o Gabriel, na posição dele, é o cara que mais rouba a bola, é o cara que marca, tem dificuldade no passe, tem, isso aí a gente já vem falando há muito tempo, e agora parece que tem a estreia do Renato também contra o Ceará aí, né, vamos esperar, porque vai treinar essa semana, e tem grande chance de estrear também no domingo, e a Rádio Chicão 03 vai fazer mais uma vez esse jogo aí, galera, então é isso, esse bate-papo aqui é bem rápido, bem, bem rápido mesmo, pra gente não tomar o tempo de ninguém, é pra gente passar pra vocês os resultados, e algumas notícias que a gente fica sabendo aí, né, com relação ao Corinthians, com relação a, agora, a Série A, Série B, e a gente amanhã faz a transmissão de São Paulo e Palmeiras, e agradecer a vocês aí, que vão acompanhar lá, agradecer nossos parceiros aí, Laticínios Pirâmides, Sportnet SP, que é o melhor site de aposta, Dani Collor, que fez, deu esse empurrão pra gente fazer amanhã lá, a Dani Collor, né, Corantes, e, bastante gente também, que tá querendo entrar aí com a gente, como parceiro agora, a gente tá, agradecendo a todos, é só mandar um e-mail lá, quem tem uma empresa e quer divulgar na rádio, manda um e-mail na rádio aí, radiochicão03, arroba gmail, que a gente vai bater um papo, amanhã em especial, a Dani Collor patrocinou, esses dois jogos aí, então, a gente agradece em especial, tanto que tá na arte aí do jogo, que eu já postei aí no Instagram, tá bom galera? Obrigado mais uma vez, é muito rápido esse bate-papo, amanhã eu vou, anunciar também quem vai tá aqui quinta-feira, falando com a gente, pra contar um pouquinho, 20 minutos também, 20, pra falar um pouquinho do começo de carreira aí, pra vocês entenderem um pouquinho como que funciona, tá bom? Valeu galera, obrigado mais uma vez aí, Deus abençoe a todos, uma ótima semana.